Olá, criativa! Tudo bem? Hoje eu quero ensinar vocês a fazer um arranjo de flor. Sou a Andréa Tomotani, sou designer há mais de 15 anos e hoje eu estou aqui para ensinar você a fazer crumpled paper. Sabe aquele cantinho da mesa, do lado do computador? Ou mesmo naquela mesa lá na sala ou na sacada, que está vazio e você não sabe o que colocar? Agora você vai saber. Vou ensinar vocês a fazer um arranjo de flores. Com uma flor você consegue fazer coisas lindas. Quer aprender? Com uma flor você consegue fazer um arranjo de flores. E aí Com uma flor você consegue fazer um arranjo de flores. Com uma flor você consegue fazer um arranjo de flores. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.